Bancada Partido Fratelinho considera discurso oficial do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e o palco Estado, a autor defesa da representação do Estado. Deputado Joaquim dos Santos considera bancada parlamentar, la concorda o juízo, o seu estado, também o juízo, o seu estado crítico, a realidade, o Bacirinha Mouris. Foi na Laisne, a bancada CNRT considera discurso, o seu estado, Francisco Guterres Lolo. Durante a comemoração, a proclamação de independência, 28 de novembro, la fuvalorba povo, tambahalo autodefesa, banha-an. Deputado bancada Fretelinho Joaquim dos Santos informa, o seu estado representa o Estado, no lahalo autodefesa, banha-an. O seu estado não é um presidente quando o qual é oficialmente o palco político estaduniano, nem o significa ni haalo autodefesa, nem o qual é o nome do Estado. Se o presidente da República não é crítica, nem ofende o Sira, também o concorda com o juízo, o presidente crítico, e o juízo, o Sira considera realidade, nem o Sira, Mouris Bacarek. Portanto, e ter la bella condena, o presidente da República, no discurso da nação, a nessa fala de tendências particulares. Não é o bolo de interpretação, nem é, é, la los. Factos, e ter apresenta quando em processo de julgamento rumo. Mas o presidente da República no Hanbrí que é palco o Estado, nem a qual é a nação, nem, e o momento nem é representado o Estado, nem é representado nem é interesse. Bancada Fretilin considera o presidente da República o banheiro Hanbrí que é palco o Estado, ou de ralo discurso da nação, nem representa o Estado, lá os representa nem é interesse pessoal. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL.